Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre algumas fontes de ionização e alguns métodos para amostragem em espectrometria de massas, focando principalmente em fontes de ionização que não são tão conhecidas. A gente vai gastar bastante tempo falando das fontes de ionização, a pressão ambiente, que eu estou chamando aqui. Então, espectrometria de massa API, que trabalham com essas fontes a pressão ambiente, são capazes de utilizar essas fontes. Exemplos comuns dessas fontes são as fontes de eletrospreia, a fonte APCI. Mas a ideia aqui é tratar, de forma geral, os conceitos, quais são os tipos de fontes de ionização que a gente pode usar, tirando aquelas fontes que trabalham em vácuo. Então, eu não vou conseguir exaurir todo o assunto de fontes de ionização, é uma área muito rica na espectrometria de massas, mas a ideia é tratar esses conceitos principais. Então, para falar disso, eu preciso voltar um pouco nessa descrição que a gente tem do espectrometria de massa, onde a gente fala que tanto a fonte de ionização, quanto o analisador de massas e o detector estão na região de alto vácuo. Isso aqui é verdade, quando você está trabalhando com fontes do tipo molde, fontes de impacto eletrônico ou imunização química, isso aqui é verdade. Então, se você trabalha com CGMS, essa fundinha está já dentro de uma região de vácuo. Mas, se você estiver trabalhando com fontes, que a gente chama de fontes de pressão atmosférica, obviamente, essa região aqui da fundinha, essa região aqui, vai estar para fora a pressão ambiente. E qual que é a ideia disso? Se eu estou a pressão ambiente, qualquer coisa que exista aqui na minha... a pressão ambiente no mundo, então tem uma florzinha ali, um belo desenho de uma florzinha. Se eu quero averiguar, avaliar algum componente dessa flor, o que eu posso fazer é usar uma fonte que vai fazer a medida direto nesse sistema, sem que eu tenha que colocar isso aqui em vácuo. Em outras palavras, o que eu estou tentando explicar com esse desenho aqui, é que se eu trabalho com fontes que são a pressão atmosférica, eu consigo acessar amostras que eu não conseguiria acessar nesse contexto de colocar a fundinha no vácuo. Tem uma revisão muito interessante que trata das fontes de ionização, e ela volta lá desde as primeiras fontes de ionização, mostrando que fontes que elas deram origem, os grupos envolvidos, e é bem interessante, ela mostra exatamente o que a gente costuma explicar, ensinar como as fontes mais relevantes, a fonte de impacto eletrônico e a fonte de eletronspray aqui, que dá origem, na verdade, o ionspray, que a gente usa bastante. E ela mostra o quanto essas fontes são utilizadas. Então, essa área que ela se expande aqui nesse diagrama, mostra a utilização dessa fonte. Então, dá para ver que os derivados de eletronspray aqui ainda são bem utilizados, aí você tem a PCI, e aqui no final a gente tem os derivados da PCI e derivados do eletronspray, que são essas fontes mais recentes que a gente vai discutir. De qualquer forma, eu recomendo essa revisão, porque ela trata de forma bem completa desse assunto, e serve realmente como um bom ponto de partida para o estudo dessas fontes de ionização. Se a gente tem também um pouco mais de, pensando como essas fontes funcionam, então aqui eu tenho um outro exemplo dessas fontes, já tratando dessas fontes, eu vou chamar de fontes de pressão atmosférica, em português. Tratando dessas fontes, a gente tem vários exemplos, tem o eletronspray, um outro tipo um pouco diferente do eletronspray aqui, tem 10, que a gente vai falar nessa aula de hoje, da arte, essa corona aqui, essa descarga corona, que é o que a gente faz no APCI. Mas o relevante é que a gente pode olhar diversas fontes de ionização que existem como duas grandes famílias, né? A família da fonte eletronspray e a família da fonte APCI. Que você encontra um pouco dessa discussão, como eu já disse, nessa aula de fundamentos que tem aqui no canal. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é discutir um pouco essas fontes, o que caracterizam essas fontes, porque se a gente consegue entender por que essas outras fontes, por exemplo, é easy, por que ela está dentro dessa família do eletronspray, ou por que que DART, por exemplo, está dentro dessa família do APCI. Se a gente entende isso, isso facilita a gente escolher as fontes, entender qual o mecanismo que faz essas fontes funcionarem. Então, essa parte aqui é bem conhecida, né? Para quem já estudou um pouco de espectrometria de massa, que é o funcionamento da fonte eletronspray. Não vou gastar muito tempo explicando aqui, mas a princípio a gente tem uma solução, onde tem o seu analito, ele já pode ter cargo, você pode adicionar algum aditivo aqui, mas o que acontece é que você coloca essa solução em um capilar com uma diferença de potencial em relação à entrada do espectrometro de massa. O que que essa entrada aqui varia do modelo e do tipo do espectrometro de massa, tá? Aqui, no caso, são os skimmers que estão sendo representados, pode ser um tupo de transferência, isso não importa muito. O que importa é que com essa diferença de potencial, você vai gerar um acúmulo de carga positiva, nesse caso, porque note que a solução está com carga positiva. Então, esse instrumento está coletando, a princípio, né? Está coletando esses dados no modo positivo, está trabalhando, está detectando os positivos, tá? Então, você vai ter um acúmulo de carga aqui. Esse acúmulo de carga promovido por essa diferença de tensão faz com que a solução aqui na ponta do capilar seja rompida, você vai conseguir romper por causa da tensão superficial. Então, isso é um ponto importante, né? Relevante, algumas vezes, adicionar solventes orgânicos, por exemplo, em uma solução aquosa, você coloca um pouco de acetonetrila ou metanol para diminuir essa tensão superficial e facilitar esse processo. Você gera gotas. Essas gotas têm bastante carga. Essas gotas vão evaporando e chega a um ponto onde a quantidade de cargas aqui é tamanha que você vê essas próprias gotas emitindo novamente novas gotículas menores. Esse processo se repete. Tem dois mecanismos aí que a gente pode discutir, eu vou falar isso daqui a pouco. Mas isso se repete até que você gera o íon dessolvatado que vai para a sua análise, de fato, em um analisador de massas ou outros estágios da análise. Comumente, você tem um gás de secagem aqui, ou um dry gas, ou um gás de cortina, que também é chamado aqui em uma tradução livre, que é para facilitar esse processo de dessolvatação. Esse gás normalmente é aquecido para facilitar esse processo. E a própria formação do spray aqui, normalmente você tem junto desse nebulizador uma corrente de nitrogênio também, a gente chama de gás de nebulização, que ajuda na formação desse spray e na manutenção desse spray. Aqui embaixo a gente tem foto, isso aqui é experimental, você coloca uma fonte de luz piscando em uma certa frequência, consegue fazer essas fotos. Dá emissão aqui na ponta desse capilar. Então você tem a formação dessas gotículas, e aqui está uma gota que está ejetando de novo, formando um spray ela mesma, ejetando partículas, gotículas, eu devia falar, menores. Aí o ponto é, qual que é a função dessa alta tensão? Vou voltar um pouco aqui. Qual que é a função dessa alta tensão? Então eu descrevi que essa alta tensão vai fazer o cúmulo de carga aqui, suficiente para romper a tensão superficial. Diversas vezes a gente também está bombeando essa solução, então a gente ajuda a romper essa tensão superficial. Mas, a gente tem que pensar de forma mais genérica, isso que eu estou tentando fazer nessa aula de hoje. Por que que essa eletron spray dá origem a uma classe de fontes de ionização? Se a gente olha essa imagem, então aqui eu tenho o capilar, eu vou destacar ele aqui, aqui eu tenho o capilar com a amostra, e aqui eu tenho a formação do spray na ponta desse capilar, na formação do condito de Taylor e o spray. O que isso mostra aqui, é quão turbulento é esse regime aqui na frente. Essa figura aqui mostra que eu tenho o capilar, o capilar está aqui por dentro, ele passa aqui por dentro, pelo lado de fora que entra esse gás de nebulização. E eu tenho a formação do spray aqui. Por que que essas figuras são importantes? Bom, porque dois pontos aqui que eu gostaria de destacar. Primeiro, para cada litro de gás de nebulização que você consome, esse gás de nebulização vai fazer uma região de baixa pressão que vai facilitar a formação do spray. Então, nessa região de baixa pressão, quando você tem expansão, vai consumir o ar, entre aspas aqui, porque depende do que você fornece para o seu sistema. Normalmente isso aqui está protegido da atmosfera, mas não está isolado. Então ele está puxando o ar ambiente, por isso que é relevante ter um ambiente limpo também. Mas para cada litro de gás de nebulização que você coloca, passa pelo seu nebulizador, 20 litros, aqui está por minuto, 20 litros por minuto são consumidos, para cada litro por minuto de gás de nebulização que você utiliza. Então isso dá uma ideia de quanto esse processo aqui puxa de ar de volta por causa da expansão. Essa expansão é tão relevante que os íons aqui são acelerados a uma velocidade que é a velocidade do som. Se você considera que normalmente você tem esse emissor próximo do massas e calcula a velocidade dele estar parado para a velocidade que ele está passando pelo orifício de entrada do espectrônio de massa, a gente chega em aproximadamente 400 mil g's, ou seja, 400 vezes a aceleração da gravidade, 400 mil vezes a aceleração da gravidade. E esse, na verdade, é o motivo pelo qual essa fonte elétron spray gera partículas carregadas. O que acontece é que quando você acelera esse spray com uma aceleração tão grande, você acaba destruindo essas gotículas de solvente, acaba quebrando elas de forma tão abrupta que você gera gotículas com cargas desbalanceadas. Então, em solução, dentro do capilar, para cada cátion você tem um ânion ali, você tem a neutralidade de carga nessa solução. Quando você acelera isso dessa forma, de forma tão abrupta, você acaba gerando um desbalanceamento de carga nesse spray que está sendo formado. Então, eu tenho gotículas que têm uma carga líquida, resultante nesse sentido, não vou falar mais líquida para não confundir a fase, mas gotículas têm uma carga resultante positiva, gotículas têm uma carga resultante negativa, e nesses processos de evaporação, ou evaporação do solvente ou do linho, você acaba formando os íons positivos e negativos. Aí depende da forma como esse sistema está sendo gerado. O que eu estou tentando dizer aqui é que se eu acelerar essa solução sem utilizar campo elétrico, ou seja, eu não estou usando campo elétrico para acelerar, estou usando qualquer outra forma possível, a gente vai discutir como, eu também vou gerar gotículas com desbalance de carga, eu também tenho uma fonte de geração de íons. Depende de como você vai puxar esses íons gerados para dentro do seu instrumento. Então, esse é um ponto interessante que é bem discutido nessa revisão. O que a gente está fazendo é acelerando essa solução de uma forma muito abrupta e gerando esse desbalanceamento de carga. Então, essa é uma das formas que a gente pode gerar os íons, que é o que a gente chama de eletrospeito. Uma outra opção é usar o que a gente chama de APCI. Então, lembrando que em fase gasosa, a gente tem o chemical ionization, que normalmente a gente descreve, né, que você tem por impacto eletrônico um metano, você vai gerar uma espécie de metano ativada aqui com elétron, tem várias espécies que pode gerar, inclusive o... não vou escrever a reação aqui, porque eu estou pensando que não vou conseguir balancear, o CH5+, aqui, depois de várias reações, com N-metanos. Esse CH5+, vai ser um ácido em fase gasosa muito forte, e esse CH5+, vai acabar protonando a sua molécula e você gera essa molécula protonada. Você pode fazer isso com amônia, pode fazer isso com outras espécies, e pode fazer isso também no modo negativo, nesse caso aqui é positivo. Isso aqui seria a ionização química. Então, por que eu estou falando disso? A fonte APCI é uma fonte de ionização química à pressão atmosférica. Então, o que a gente vai fazer é gerar alguma espécie aqui, alguma espécie excitada, e essa espécie excitada com energia vai transferir próton, ou vai transferir elétron, vai fazer algum processo que vai, de fato, ionizar, gerar carga na sua molécula. Então, é um processo em duas etapas. A construção dessa fonte é muito parecida com o eletron spray, na verdade. Você tem um líquido vindo, tem um nebulizador, então tem algum gás de nebulização em volta, e aqui eu tenho a entrada do espectrômetro de massas. A diferença é que eu tenho um eletrodo que faz uma descarga elétrica. Pode pensar nesse eletrodo aqui como aquele sistema que dá a faísca em fogão a gás. Você aperta aquele botão e dá aquela faísca. Você vê aquele plasma azul saindo gerado ali. É como se fosse isso. Você gera essa faísca aqui na ponta desse seu eletrodo, e essa faísca vai criar espécies excitadas dessa solução que está passando por aqui. Então, deixa eu tratar isso com um pouco mais de detalhes. Vamos supor, então, que eu tenho aqui o meu aerosol, meu analito, está aqui amarelo, no solvente que aqui é azul. Eu vou gerar um spray. Então, eu gerei o spray. E nesse spray, perdão, eu passei para outra fonte. Então, eu tenho meu analito aqui, vou gerar esse spray. Nesse vapor, eu tenho um eletrodo que está aqui, né? Ele está chamando nilo aqui. Aqui eu tenho a descarga elétrica e que isso vai acontecer que eu vou formar espécies não do meu reagente excitadas, e nesse caso aqui ionizadas, tá? Então, teve essa descarga elétrica, eu gerei íons do solvente, nesse caso, ou algum dopante, ou tanto faz, mas não do meu analito. E em pressão atmosférica, essa etapa aqui é a etapa de ionização química. Por quê? Eu vou passar a carga, né? Eu vou transferir a carga do solvente para o analito, né? Pode ser para transparência de pó, para transparência de carga, para um elétron, por aí vai. Mas note que é diferente, é um mecanismo diferente. Eu gerei um spray, essa descarga elétrica gera íons do meu solvente e o processo de ionização química faz com que eu gere meus analitos. Tem um processo muito parecido, que é o que está nesse slide aqui, que é o que a gente chama de a PPI. Então, é uma fonte de fotonização. Como que ela funciona? Eu gero esse vapor, em vez de eu ter aquela agulha dentro da descarga corona, eu tenho uma lâmpada que está fornecendo radiação. Normalmente, se eu for pelo mesmo caminho que a gente mostrou antes, essa lâmpada vai ionizar um dopante que está aqui nessa solução, normalmente o próprio solvente, pode ser, então essa fonte vai ionizar o solvente que por ionização química vai ionizar o analito que está ali no meio. Pode ser que você acerte com sua lâmpada linhas capazes de fazer a formação de um do seu analito diretamente, então pode acontecer isso diretamente nesse caso aqui. Mas, se a gente comparar esse mecanismo aqui de baixo, ele é muito semelhante com o mecanismo que a gente tem para a PPI. O que muda é como você gera essas espécies inicialmente carregadas aqui, que é que vão fazer a transferência da carga por seu analito. Nesse caso é com uma descarga elétrica e nesse caso aqui é usando uma fonte de radiação. É interessante que você pode mudar a energia das lâmpadas para você poder formar certos dopantes ionizados e controlar, por exemplo, a formação de analitos, dependendo da reatividade disso nessa última etapa. Então é bem interessante esse processo. De qualquer forma, se a gente pensa nessas duas fontes, o que a gente tem na fonte de elétrons spray é a questão do momento, no sentido de transferência, de quantidade de movimento, geração da gotícula, normalmente promovida, auxiliada por um gás que tem ali. Então esse aqui é o mecanismo principal que a gente vai chamar de mecanismo de elétrons spray. O elétrons spray também tem elétrons spray que é auxiliado por laser e aí a gente separa isso laser de UV para vermelho. Aí eu tenho fontes um pouco diferentes, mas para a gente isso aqui não importa muito nessa aula de hoje. O ponto principal é que o elétrons spray vai ter essa formação de gotícula e essa transferência de velocidade que vai gerar aquelas gotículas com cargas resultantes por causa da aceleração. No caso da PCI, eu tenho vários mecanismos aqui, mas o que a gente falou até agora é esse mecanismo da descarga corona ou da fotoionização, que eu estou chamando aqui embaixo. Mas eu posso ter outros mecanismos onde eu tenho a formação de uma espécie que vai fazer transferência de elétrons ou outros mecanismos também que podem existir aqui. Mas o mais relevante do que a gente vai falar hoje é que eu posso ter a formação de um plasma e esse plasma pode fazer a ionização do meu analito. Então eu gero íons com plasma, a gente vai discutir isso no DART, e esse plasma vai, por ionização química, gerar as espécies que a gente quer analisar. Então, a grande mensagem aqui é que a gente tem basicamente dois tipos de mecanismo, ESE e a PCI. Tem algumas variações, tem algumas outras coisas que podem acontecer, algum tipo de distorção por campo elétrico, mas se a gente tivesse que eleger duas grandes classes, é ESE e a PCI. Então, para a gente testar se a gente entendeu o que são esses mecanismos, eu vou pegar um tipo de fonte aqui que eu acho bem interessante, pessoalmente eu acho bem interessante essa fonte, que é a fonte de plasma a baixa temperatura, que ela justamente gera um plasma, esse plasma é um plasma frio, isso aqui é o dedo da vítima que está aqui na frente do plasma, e com isso aqui na frente do espectro de massa, eu consigo saber que esse cara aqui colocou a mão em algum explosivo, então eu consigo identificar isso em tempo real no dedo do cidadão. Como é que funciona essa fonte? Eu tenho um gás que vai ser passado por um tubo, esse tubo que está aqui, ouvi dizer já que usaram caneta BIC para fazer isso, mas nunca presenciei, então você passa um gás aqui por dentro, tem esse eletrodo de cobre, que é o eletrodo que está representado aqui, que está ligado em uma fonte, aqui está a grande sacada dessa fonte, só que é uma fonte de alta tensão e alta frequência. Isso promove a geração desse plasma que está aqui sendo formado, esse plasma azul que está sendo formado. Esse plasma então, teve a geração de plasma, a gente já sabe que está no mecanismo APC, porque teve aquela geração de plasma, esse plasma é capaz de ionizar a espécie que está na superfície, então note que a fonte não ioniza direto a espécie, a fonte gera espécies carregadas nesse plasma que arrancam isso da superfície para ser identificado por dentro, pelo espectrônio de massa. Nesse caso específico, está montado aqui no espectrônio de massa que tem esse pequeno tubo que vai até a amostra. Normalmente o que você pode fazer mesmo é fazer esse tubo descer, ele vem por aqui, faz a curva e vem até em cima da amostra mesmo, que é esse tubo de transferência que a gente chama. Nesse caso, o mecanismo principal que haja aqui é o mecanismo APCI. Alguém pode até perguntar, eu não posso entender que parte desse gás está batendo aqui na superfície e arrancando molécula e nesse processo ele arranca, isso aqui acelera e acaba gerando carga, porque pela aceleração você gera esse desequilíbrio de carga. Pode, você pode até falar que tem um pouco de momento, ou transferência de quantidade de movimento, envolvida nessa fonte, mas não é o mecanismo principal. Pegar outra fonte que é interessante, que é a fonte EASY que a gente chama. EASY também porque é fácil, mas ela quer dizer que é uma fonte de ionização ambiente por sonic spray, então por um spray supersônico. Como é que funciona essa fonte? Muito parecido com o que a gente já discutiu até agora. Eu tenho uma linha aqui onde você está passando solvente, só solvente, sem analito. Eu tenho nitrogênio sendo passado em volta aqui, então se você olhar essa parte aqui da fonte, como se fosse um emissor de elétron spray. Claro que ângulo, distância, tudo isso vai ser relevante, mas a princípio eu tenho a solução passando por dentro, só que aqui é só o solvente, e nitrogênio passando por fora. Mas nesse caso, a pressão de nitrogênio utilizada é uma pressão alta. Como essa pressão aqui é muito alta, esse solvente aqui na ponta é acelerado, gera íons desse solvente, e aí gerando íons desse solvente, ele vai bater na superfície, ao bater na superfície, ele vai, deixa eu só apagar isso aqui, porque, agora foi, ao bater na superfície, ele vai transferir a sua carga para o analito, e também com o momento arrancar um pouco disso, para essa fase aqui, para a pressão atmosférica, e para dentro do massas. O processo de geração de íons aqui é muito pouco favorável. Eu não tenho alta tensão, não tenho nada. Então, o principal mecanismo aqui é a formação desse spray aqui de solvente, que, por momento, por quantidade de movimento, vai arrancar essas moléculas e jogar isso para dentro do espectrônio de massa. Vai acelerar isso aqui com esse fluxo alto, e isso vai gerar o desbalanço de carga e permitir a detecção desses íons. Então, de novo, eu posso ter formação de íons por causa da expansão desse solvente? Pode, mas não é o mecanismo principal. Então, essa fonte aqui, o mecanismo principal, a gente vai ver com o mecanismo de elétrons spray. Assim, a gente vai dividir esses tipos de fonte. Essa fonte aqui é interessante. Então, perceba que a instrumentação é suficientemente simples. O grupo de Campinas que publicou essa fonte aqui mostrou também que dá para usar aquelas latas de gás comprimido. não precisa nem de uma fonte de nitrogênio ou de gás aqui dedicado a um cilindro no laboratório. Dá para usar uma coisa mais improvisada para fazer essa expansão e fazer essa análise. É interessante mostrar que aqui ele tem uma placa de cromatografia encaminada delgada, o TLC que a gente chama. Então, cada mancha nessa placa é um composto que foi separado na corrida cromatográfica que cada composto está sendo identificado por espectrometer de massas. Então, o que eu estou tentando dizer é a gente tem basicamente dois, perdão, dois mecanismos de ionização, ESE e a PCI. E a gente vai tentar colocar essas fontes aí dentro. Outras coisas e combinações disso até podem acontecer. É interessante só discutir essa questão do mecanismo do ESE, vocês já vão entender por que eu trouxe isso agora, que a gente tem basicamente dois modelos para explicar isso. Ele vai diminuindo o tamanho das gotas e o que pode acontecer é que o solvente vai saindo até o seu íon sobrar desolvatado na fase gasosa ou um modelo que fala que chega uma condição onde a repulsão de cargas aqui é tão grande que o íon evapora e vai para a fase gasosa. A princípio, não tem muita diferença, você quer só detectar esses íons que tem aqui, mas esses processos podem explicar, porque algumas vezes a gente vai ver formação de alguns clusters, como por exemplo, se você usa uma solução muito concentrada de NaCl e faz o spray, e em modo positivo você pode ver um cluster com dois íons de sódio mais e um cloreto, ter uma carga neutra mais, ou três íons de sódio e dois cloretos. Então, se você está evaporando e a solução está concentrada, essa formação seria explicada por isso, não pelo íon ficar ali, não pelo íon evaporar. Mas o que importa é, esses mecanismos são dependentes do tamanho dessa gota, e a formação, essa etapa de evaporação, depende muito das condições com as quais, as condições nas quais, eu deveria dizer, essa ionização por eletrospray acontece. Por que eu comento isso? Porque a gente pode mudar vários parâmetros nessa análise de eletrospray. A gente pode mudar a diferença de potencial, a gente pode mudar o fluxo de solução que a gente está fornecendo, o gás de nebulização, a temperatura do gás de nebulização, a geometria que isso é feito, tem várias coisas que podem ser feitas. Mas uma coisa interessante é se a gente avaliar o tamanho do furo do capilar aqui. Então, isso aqui é o diâmetro interno, nessa última figura dá até para ver, é o diâmetro dessa parte aqui que vai fazer de fato a emissão do spray. Esse diâmetro em função do fluxo que você fornece para o seu sprayer, para o seu nebulizador. Então, note aqui, nesse sentido aqui, a figura foi feita de forma invertida, nesse sentido aqui está caindo o fluxo. Então, tem um fluxo maior nesse lado e aqui um fluxo menor. Quando eu diminuo o fluxo, intuitivamente você está jogando menos amostra para formar um sprayer, eu tenho menos sinal, mantendo todas as outras condições constantes. Mas o que é interessante dessa figura é que ela mostra que se eu vou diminuindo o tamanho do capilar, então imagina que eu passo de 50 para 5 micrômetros nessa abertura. a queda de sinal vai acontecer com um fluxo muito menor. Ou seja, eu posso diminuir o fluxo, isso diminui o consumo de amostra, então se eu tenho uma amostra que eu tenho uma quantidade muito pequena que é muito difícil de conseguir, isso é bom. Eu posso diminuir o fluxo e ainda assim conseguir uma intensidade de sinal alta. Eu posso diminuir isso muito mais ainda. isso leva, de certa forma, a criação do que a gente chama de uma fonte nano spray. O que é uma fonte nano spray? Normalmente ela é feita com esses capilares aqui, pode ser pneumaticamente assistida, você pode ter um fluxo de nitrogênio em volta, pode ter uma bomba fornecendo solução, mas não precisa, você pode simplesmente segurar um capilar na frente da entrada do seu espectro de massa, nesse capilar você coloca a sua solução, e aplica a diferença de potencial. Pode ser feito com uma distância muito menor em relação à entrada do seu espectrônio de massa, com voltagens muito mais baixas, e com consumo de solução muito baixo. E por que eu falei do mecanismo antes? Essa fonte tende a gerar gotículas que são menores. Essas gotas, no caso do Eze, são maiores do que no caso do nano. Então, isso permite com que o mecanismo de formação dessas partículas na fase gasosa do nano seja diferente a como esse íon vai para a fase gasosa. Especificamente, a gente fala que o nano entra uma ou duas ordens de grandeza nesse processo de evaporação para a frente do eletron spray. e isso faz com que essa fonte tenha várias características diferentes da eletron spray. Uma delas que é bem interessante que eu queria ressaltar com vocês é que ela funciona com quantidade de sal muito maior que a eletron spray. A fonte de eletron spray, se você tem uma quantidade muito alta de sal, isso mata o seu sinal, suprime o seu sinal. E a fonte nano acaba sendo um pouco mais adequada para essas condições. Então, é uma fonte bem interessante, é até simples de implementar, tem muito uso com essas amostras biológicas e como eu disse, uma das grandes atrativas é isso, ela aguenta bastante a quantidade de sal dissolvida na amostra. Se eu juntar vários nano sprays, um do lado do outro, isso vale para uma fonte ESE? A resposta disso, claro, isso aqui é uma provocação, a resposta disso é não, né? Como eu disse, se eu pego aqui um chip, então, a Advion, essa empresa, tem essa opção, é um chip que é feito com esse processo de microfabricação, se você se aproxima desse chip, você vai ver que ele tem vários orifícios, cada orifício desse é um emissor, é um nano spray, é como se fosse um nano spray, só que você tem vários um do lado do outro. O mecanismo aqui, a característica de aguentar a quantidade de sal dissolvida maior, vai se manter nessa fonte. E como eu tenho várias delas, eu tenho um sinal muito maior, porque eu tenho vários emissores gerando sinal ao mesmo tempo. Então, esse chip é colocado nessa região, é só colocado na frente do espectro de massa, e isso faz mais a ionização que você detecta. Tem uma série de outras possibilidades que você consegue acoplar nesse instrumento para fazer extração e essa análise com esse chip aqui de eletron spray, mas eu vou colocar alguns vídeos, a gente não vai tratar muito disso. Mas o ponto é, eu posso começar a modificar esses conhecimentos básicos dessas fontes que a gente está vendo aqui. Outra fonte bem interessante é o que a gente chama de fonte paper spray. Então, aqui eu tenho um exemplo dessa revisão aqui que eu também recomendo, de onde que essa fonte é usada, então, na parte forense, determinação de droga, o screening neonatal, o teste do pezinho, se você quiser chamar, também dá para fazer com isso aqui. Então, é uma fonte bem interessante. Como é que funciona essa fonte? eu vou colocar na frente o espectrônio de massa, um pedaço de papel filtro, tem isso aí, cortado num triângulo, que eu vou pingar o solvente e o meu analito já está nesse papel filtro. Nessa ponta aqui do papel, eu vou gerar um spray, como se fosse um spray ése, mas meia discutir se isso é ése ou não, onde eu vou gerar as gotículas carregadas com o meu analito que estão aqui e mostrar isso pelo massas. Então, isso aqui é interessante para fazer amostras complexas, por quê? Como eu tenho um papel aqui, ele já serve como uma espécie de fase estacionária, então ele retém diversas espécies que têm afinidade pelo papel e deixa passar o analito que você quer de fato analisar. Você pode trocar aqui o solvente que você faz para essa extração, então é possível trabalhar um pouco com a química desse processo e até mesmo mudar o papel, a gente trata isso aqui de papel, mas tem vários materiais, papel recoberto com diversas características, tem toda uma parte rica que dá para fazer aqui. Então, suponha que a gente tem uma amostra de sangue, a gente quer identificar uma droga aqui no soro, pode fazer, colocar o seu padrão interno, então, pingue essa amostra no papel, deixa isso secar, coloca na frente do espectro e pinga isso. De fato, é só um papel filtro cortado em triângulo que você pinga o solvente e analisa na frente do Massas. Por isso, isso aqui é o apelo. Então, esse é um exemplo do que a gente fez o experimento no laboratório só para dar uma ideia que é um papel filtro cortado mesmo na frente do Massas aqui, o potencial elétrico é aplicado aqui nesse equipamento específico, a gente pode também fazer o aterramento dessa parte e aplicar a alta tensão aqui, mas isso é detalhe. E aí, uma coisa interessante, se a gente for discutir onde é o S e onde é o EPCI, o Paper Strapay mostra isso de forma bem legal. No começo desse processo, cerca de 20 segundos, que é uma eternidade para tirar o espectro de Massas, se a gente for lembrar, quando você tem bastante solvente aqui, ou você pode ir alimentando de solvente, esse mecanismo tende a ser pelo modo S, então você forma essas gotículas, essas gotículas carregadas que vão até o seu espectro de Massas. Quando você seca esse solvente mais para o final da sua análise, você começa a ter um modo APCI, você começa a ter uma formação de plasma na ponta desse papel aqui, e essa formação de plasma vai ionizar as espécies que estão no ar atmosférico, e essas espécies vão formar íons do seu analito, então você começa a ter um comportamento mais para o lado do APCI aqui. e as gotículas vão ser maiores nesse modo do APCI do que são nesse modo do APCI. Normalmente para análise é preferível trabalhar no modo do APCI com o paper spray, então os autores, os autores, não, os pesquisadores tentam colocar bastante solvente para manter isso nesse modo do APCI. como eu disse tem fontes que você pode ir recolocando solvente aqui, pingando solvente ao longo do tempo para garantir que esse papel fique sempre encharcado desse solvente para evitar esse modo do APCI. Mas de novo, só para voltar e mostrar, você tem essas duas possibilidades basicamente de mecanismo correndo junto. Outra fonte interessante é o que a gente chama de fonte désica, uma fonte de distorção por eletrospray. Imagina que eu tenha aqui então um nebulizador como se fosse o eletrospray, então, quando eu falo como se fosse o eletrospray, a montagem experimental vai ser diferente, mas a ideia é a mesma. Eu tenho solução passando aqui dentro, vou colocar só solvente, tenho o gás de nebulização passando aqui em volta e vou jogar esse solvente para uma superfície. Do mesmo jeito que a gente viu com a EZ antes, então eu tenho o momentum arrastando os analitos da minha amostra que estão na certa superfície para dentro do meu espectrônio de massa e gerando a carga ou ionizando o meu analito deveria dizer. O que é interessante aqui, na EZ a gente não tem diferente potencial e nesse caso a gente tem diferente potencial aplicado. A gente está acelerando essas espécies com diferente potencial. Quando essas gotículas primárias que a gente chama chegam na superfície elas têm dois papéis. Além delas promoverem a ionização do analito elas molham uma certa área da amostra e extraem esse analito da amostra. Então tem esse efeito aqui também que a gente está avaliando. E EZ também conseguiria fazer isso. Essa amostra pode estar num suporte que a gente consegue movimentar em XY em duas direções aqui. Isso é interessante quando a gente for falar de microscopia na aula de aplicação. Então imagine que eu tenho várias manchas de amostra aqui. Eu posso analisar regiões diferentes da minha amostra. E isso vai me falar que nessas regiões que estão aqui eu não tenho um certo analito e nessas regiões eu tenho o analito. Bom, aqui é a cara de fato da fonte 10. Então o sprayer está nessa posição aqui e esse é o transfertube que está indo para dentro do espectro de massa. A morte que tem uma questão de evaporação também, não é só pelo motivo da distância, mas esse transfertube permite que você traga essa amostra mais para frente para poder trabalhar não muito próximo do espectrão de massa para poder montar todo esse aparato. Uma coisa importante aqui que seria bom vocês notarem é que aqui eu tenho uma medida do ângulo porque o ângulo entre o spray e o analito aqui é relevante para essa amostragem. O ângulo no capilar à distância também é bem relevante. Mas a princípio é muito parecido com a fonte ES que a gente tratou. Ela também é baseada em uma fonte no mecanismo eletrospray aqui. Uma coisa numa outra fonte que inclusive foi tanto a DESE quanto a DART que a gente está discutindo agora foram apresentadas na mesma reunião na mesma discussão científica na mesma sessão uma apresentação depois da outra. E a DART é uma das fontes mais utilizadas para análise de fato em tempo real por espectáculo de massas. Qual que é a ideia dessa fonte DART? Essa é uma fonte que trabalha com o mecanismo PCI. Então, o que a gente tem aqui é uma fonte onde a gente vai fornecer gás para essa fonte. Hélio ou nitrogênio é uma mistura dos dois, pode usar um pouco de argônio. aqui eu tenho um eletrodo que está nessa região aqui que vai fazer uma descarga elétrica e isso vai gerar espécies excitadas desse gás espécies neutras excitadas espécies carregadas excitadas eu tenho esses eletrodos aqui que estão destacados que eu estou destacando aqui já mostro a figura do lado onde ele explicou também que vão remover esses íons e eu vou passar só com espécies neutras excitadas eu vou mostrar as reações daqui a pouco mas suponha que eu estou entrando com um hélio aqui eu vou ter essa descarga eu vou gerar hélio num estado um hélio meta estável com bastante energia e isso essa geração de plasma que eu tenho nessa descarga aqui é um glow discharge que a gente chama é uma descarga que vai gerar essas espécies carregadas vai fazer com que esses átomos meta estáveis saiam essas moléculas meta estáveis saiam e nessa região aqui façam por ionização química a ionização da sua amostra então se a gente olha aqui de lado talvez esse aqui seja um pouco mais fácil de entender aqui está a entrada do espectro de massa aqui está uma região aberta na atmosfera onde você vai colocar a sua amostra já mostro isso tem entrada de gás formação dessa descarga elétrica que vai gerar esses íons mais estáveis eles passam para cá ionizam a amostra e aí ela vai ser analisada pelo espectro de massa eu tenho alguns vídeos aqui já mostro o vídeo essa aqui então é a fonte d'arte sendo utilizada para análise desse plástico azul que está aqui o azul nos dois talvez passe a intenção que são as mesmas coisas mas não é essa aqui é a amostra na aula de aplicação eu vou mostrar como fica o espectro disso então eu tenho esses íons metastáveis de hélio saindo eles reagem também com a própria água que tem na atmosfera eu já mostro a reação e essas espécies ionizam o material da minha amostra que vão ser coletados pelo espectro de massa para análise então aqui para um exemplo eu vou colocar um comprimido note que vai aparecer um pico aqui isso aqui é oxicodono deixa eu voltar um pouco para poder ver mais fácil vai aparecer um pico nessa região 316 o único que você faz é colocar o comprimido na frente do espectro de massa ele já mostra o sinal na amostra isso aqui pode ser feito num TOF que tem alta resolução e confirma aqui é uma nota de dólar vai aparecer um sinal em 304 que é relativo a cocaína protonada ele vai fazer isso de novo vai aparecer aqui em 304 aí você pode falar mas será que é cocaína mesmo? será que não é outro 304? você aumenta a energia dessa fonte que é o que ele está fazendo aqui consegue ver o fragmento em 182 você olha aqui o fragmento em 182 que é justamente o fragmento da cocaína protonada a gente pode até usar isso para fazer a fragmentação na fonte e confirmar a natureza dessas espécies alguns de vocês já devem ter sido analisados por fontes d'arte quando estão no aeroporto porque eles passam um disco algumas vezes é mobilidade iônica outras vezes pode ser d'arte depende do instrumento bom o que acontece de fato então a fonte gera esses íons esses íons não perdão a gente sempre fala de íons em espectro de massa mas nesse caso aqui não é espécie neutra meta estável ela reage por exemplo com a água que tem no ambiente gerando esse cátion radical de água o cátion radical de água sofre outras reações e forma uma espécie um cluster de água aqui protonado e essa espécie pode passar o próton para o seu analito que aí vai ser detectado dentro do espectro de massa uma coisa muito semelhante pode acontecer com nitrogênio se você usa nitrogênio como gás na sua fonte de arte normalmente é uma mistura que é utilizada e aí você tem também a geração do seu do seu íon como cátion radical e ele mesmo pode gerar a sua espécie analito protonado isso aqui é uma visão simplificada apesar de já ser animadas reações do que de fato acontece no nessa fonte se você for nessa referência aqui essas estrelas mostram você tem que começar a ler esse diagrama aqui para o modo negativo que também funciona no modo negativo e aqui em cima para o modo positivo essas são as reações que acontecem quando você faz esse supremo de ideias e ainda posso dizer que isso aqui é simplificado tem várias coisas que acontecem então dá para ver várias coisas que acontecem dá para ver que o oxigênio aqui também pode tomar parte nisso tem várias várias reações que acontecem o meu ponto é o que eu queria explicar para vocês é nessa fonte da arte você tem a formação dessa descarga que gera os instrumentos estáveis e eles vão fazer a geração do seu analito tanto para a fonte da arte que eu estou exemplificando aqui mas para essas outras fontes para a DESE para o LTP o plástico de baixa de temperatura para a EASY a gente consegue trabalhar com vários modos de amostragem então é isso que a gente acabou de mostrar no vídeo que eu ponho a amostra aqui na frente da fonte essa fonte alinhada com massas eu posso fazer isso a 45 graus então para tentar fazer uma amostragem mais tangencial eu deveria falar mais da superfície dessa amostra eu posso trabalhar isso como um modo de transmissão então eu coloco de fato um cartão aqui com uma certa uma rede perfurada onde eu pinho minha amostra coloco isso na frente do massas esse modo permite na verdade que eu coloque um grid com vários pontos e ande esse grid na frente do meu massas para poder fazer várias análises mais rápidas de forma automática então aí depende do detalhe da fonte específica mas todas essas fontes que a gente tratou e comentou a gente consegue montar nesses vários modos então eu posso ter uma DESE trabalhando no modo de transmissão por exemplo ou eu posso ter uma LTP trabalhando nesse modo aqui de superfície que a gente vai chamar ou a 45 ou em eixo que a gente está chamando mas o importante é a gente consegue fazer experimentos diferentes com isso eu posso mover a amostra se eu posso mover a amostra assim como comentei na DESE eu posso ter uma distribuição de moléculas diferentes aqui algumas nesse canto outras nesse canto aqui e começar a fazer microscopia dessa superfície que a gente vai tratar na próxima aula também bom em resumo eu expliquei algumas fontes a DART por exemplo é bem utilizada por isso que eu expliquei a ISA é uma fonte muito simples nunca é tão simples quando você vai de fato fazer porque tem detalhes da aplicação mas é uma fonte simples de se construir a DESE tem muita utilização também então eu fiz questão de passar por essas fontes mas o importante é isso a gente tem duas grandes famílias de fontes tem diversas fontes qual fonte a gente vai escolher usar depende da amostra específica do que a gente quer tirar de informação da disponibilidade que eu tenho de fonte por aí equipamentos comerciais a gente vai achar a fonte ESE a PCI a Nano Spray já pelo lado de ESE as fontes a PPI que você vai achar também comercial tem também DESE e DART mas aí já não é tão simples encontrar isso então basicamente qualquer central analítica que tem espectro de massa costuma ter fontes ESE e a PCI disponíveis para utilizar essas outras já são um pouco mais especializadas e aí depende do laboratório que está sendo feita a análise mas vai depender muito do tipo de análise que você quer fazer alguém pode lembrar e falar assim por que não tem malde nessa lista o malde é feito a pressão reduzida o malde ainda é feito você coloca aquela placa de malde dentro da parte de introdução de amostra do espectrômetro fecha faz vácuo e faz análise em vácuo por isso que o malde está fora dessa nossa discussão mas o que a gente tem de analisar a pressão atmosférica vamos chamar assim disponíveis normalmente é S e a PCI se a gente junta todas as análises as centrais analíticas costumam ter malde S e a PCI impacto eletrônico ionização por elétrons no caso do CG MS a maioria das vezes e ionização química então são essas as fontes que a gente consegue usar na próxima aula a gente vai discutir um pouco das aplicações aí essa resposta de qual fonte usar vai ficar um pouquinho mais claro bom em resumo era isso que a gente tinha para falar volto a bater no ponto que eu falei no começo dessa aula é impossível tratar de todas as fontes de ionização numa aula só teria que ser um módulo inteiro diversas aulas sobre cada uma das fontes e o que essas fontes fazem ou não fazem a minha ideia nessa aula mas fala isso são dois modos duas formas res e a PCI dois mecanismos mais presentes nessas fontes de ionização e tem combinações disso com isso em mente eu acho que é o suficiente para poder entender essas fontes que não são comumente explicadas e comumente utilizadas em centrais analíticas ou prontamente disponíveis em centrais analíticas e as referências vão ajudar vocês aí nesse caminho se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer requisição de uma fonte específica ou quiserem discutir alguma coisa pode deixar um comentário no vídeo ou entrar em contato comigo que a gente pode conversar a respeito é isso que eu tinha para falar a respeito até logo e bons estudos